Há dois meses a Fundação Cultural deu início ao projeto Bordado Terapêutico Arte na Chita. Mas você sabe o que é a Chita? Se a resposta foi não, vamos fazer uma breve explicação. Chita é um tecido de algodão e foi criado em 1600 na Índia. A maioria tem estampas florais com cores fortes sobre o morim. Essas características são cruciais para a filosofia do projeto. Através das técnicas do bordado livre, os participantes dão asas à imaginação, estimulando o processo criativo e criando peças lindas. Tem uma importância de uma maneira bastante global na vida da pessoa. Altera muito o comportamento, além de trazer um aprendizado em relação à própria arte, aos pontos de bordado. Tem também uma função da arte como terapia. Vem dentro de um processo terapêutico porque pode ser trabalhado ou ajudar em alguns tratamentos para diminuir o estresse emocional, o estresse físico do dia a dia. E pensando nesse processo terapêutico, o Museu de Arte Decorativa foi a escolha ideal para alunos e para o museu. Pessoas que às vezes não estariam no museu, não conheceriam o museu, não viriam aqui por conta própria, ela acaba vindo conhecendo por conta desses cursos, são cursos direcionados a um outro tipo de público. Então eu acho que isso é interessante, que o museu consegue, com essas atividades, ele consegue arrebanhar outras pessoas e mais pessoas para poderem ver e futuramente visitar as outras exposições e outros eventos do museu. As alunas garantem que os benefícios vão muito além da arte. Olha, isso aqui é bom para tudo, sabe? Se a pessoa é ansiosa, ela calma, tranquiliza, aprende outras habilidades, a convivência com as colegas é ótima, o lugar aqui é delicioso, tudo de bom, só tem coisa boa, aqui só traz coisa boa para a gente. O projeto Arte Nachito Bordado Terapêutico foi inspirado em um modelo similar da cidade de Ouro Preto e trazido para Uberaba por Evacira Coraspe. A coordenadora do curso está empolgada com o sucesso. A resposta tem sido muito boa, nós já estamos com turmas fechadas para este ano e existe uma lista de espera na Fundação Cultural para o próximo ano. E após dois meses, as alunas enumeram entusiasmadas os pontos que aprenderam ao longo do curso. Nos pontos, palestrina, rococó, nó francês, o que mais? O mosca, a corrente é o mais fácil de fazer.